Olá pessoal, sou Camila Martins, direto dos estúdios Alamax. Hoje a gente está aqui para ensinar mais uma peça. É um porta-moedas, não cabe celular, tá pessoal? Não é carteirinha porta-celular, é um porta-moedas para aquela saídinha rápida onde você só precisa levar dinheiro e chaves. Aproveitando, peço a todos que curtam a nossa página no Facebook Pet Art com o Alamax, que assim que nós atingirmos 10 mil curtidas, teremos sorteios, um sorteio surpresa. Fica ligadinho. Nós vamos começar a nossa peça com a técnica do Dresden. Então, nós temos aqui um gabarito. Hoje em dia existem no mercado várias réguas, tá? Mas como nós não temos a régua, vamos fazer um molde. Não se limitem a usar somente os produtos que tenham no mercado. Dá para vocês fazerem as suas peças através desses moldes. Vou usar retalhos de tecidos. Aqui eu peguei alguns retalhinhos coloridos. Para cada peça eu vou cortar seis pedacinhos de Dresden. Vou pegar aqui, ó, o meu tecido. Eu normalmente gosto de empilhar, ó, uns dois, três, que isso agiliza muito o nosso trabalho. Venho aqui com a minha régua, centralizo, vejo se tá tudo aqui exatamente dentro do meu tecido. Esse não é um tamanho limitado, tá? Você pode fazer Dresden de vários tamanhos. Pra essa peça eu achei conveniente fazer com essas medidas. Porém, essa técnica você pode alterar. Pra vocês terem uma noção, o nosso molde ele tem treze centímetros de altura, oito centímetros na parte superior e um e meio na parte inferior. Então, ó, treze centímetros aqui de altura, oito na parte superior e um e meio na inferior. Esse molde vai ficar disponível pra vocês, mas caso vocês imprimam, chequem as medidas antes de fazer, tá? Cortado as minhas peças, vou pro meu ferro de passar, direito com direito, ó, e vou vincar bem bonitinho isso daqui. Deixa tudo alinhadinho, vou vincar meio com meio. Quando eu for pro ferro, já vou com todas as minhas peças, porque isso agiliza bem o nosso trabalho. Tincando. Esse vinco aqui é muito importante, porque depois da costura nós vamos utilizá-lo como referência. Feito isso, ó, já passei todos eles. O que que eu vou fazer? Uma costura só aqui, ó, na parte superior. Pezinho de máquina. Lembrando que se vocês utilizarem uma medida no início, vá com ela até o final, tá? Pra não ter problema de margens. Eu gosto de dar um retrocesso, porque eu vou desvirar essa peça depois. Já deixo ali, ó. E vou fazendo como se fosse bandeirinhas. Costuro seis. Vem aqui, ó, separo todos eles. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, corto a minha pontinha, cuidado pra não cortar a costura. E vou desvirar a minha peça. Pego o meu vincador de tecidos, pra auxiliar, fazer o biquinho aqui do meu dresden. Opa! Tá com um pouquinho de cola no vincador. Lembra que eu falei que o nosso vinco aqui do meio era importante? Agora, ó, eu vou alinhar a minha costura exatamente no vinco do meu dresden. Vou passar a ferro e vincar. É importante deixar essa costura... Vou fazer mais um pra vocês verem. É importante deixar essa costura exatamente no meu vinco. É uma técnica bem facinha de fazer e dá um efeito bem legal. Ó, não sei se no verde dá pra ver melhor, meu vinco tá aqui. Então, a minha costura tá alinhadinha bem no vinco da minha peça. Passo o ferro. Vou ter várias peças dessas. O que que eu vou fazer agora? Vou unir duas por vez, duplinhas. Então, eu coloco aqui, ó, direito com direito. Alinho eles bem bonitinhos, ó. Alfineto. Vou costurar até o final. Somente a lateral. Então, vou costurar aqui, ó, de ponta a ponta. Vamos para a máquina. Se possível, também com retrocesso. Tiro aqui essa linha, ó. Certo? Vou lá no meu ferro e vou abrir essas costuras. Abro aqui, ó. Passo, fincando aqui as minhas costuras abertas. Pra esse porta-moedas, eu vou precisar de três duplinhas dessa. Eu já trouxe algumas aqui, ó, costuradas. Vamos costurar mais uma. Aliás, vamos vincar mais uma. Tá? E vou unindo. Até eu obter seis pétalas juntinhas. Ok? Já tenho esse passo aqui mais adiantado. Quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube também, curta, porque lá tem vários vídeos, várias técnicas bem legais. Cartonagem, feltro e bastante aula de pétalos. Vou ter esse resultado aqui, ó. Seis pétalas já unidas. Se eu quisesse fazer uma coxa, algum outro trabalho com essa técnica de dressing, poria aqui as doze pétalas. E aí, faria aplicação em algum material. Vou reservar aqui essa peça. Porque agora nós vamos precisar cortar um círculo. Na verdade, na nossa peça eu vou usar um semicírculo. Mas nós cortamos um círculo e assim já aproveitamos pra fazer duas peças e não somente uma. Estamos utilizando aqui o nosso compasso, tá? Pra corte circular. O meu círculo menor, ele tem oito centímetros. E o maior, ele tem trinta e um. Nosso compasso tem medidas em cima e embaixo. As medidas de cima são em polegadas. E as medidas de baixo em centímetros. Então, aqui, ó. Já posicionei com oito. No meu caso, esse compasso, ele já dá a medida final do círculo, tá? Então, aqui oito centímetros. Posiciono aqui no meu material, ó. Quanto maior o material, mais fácil de cortar. Lembrando que a minha lâmina tá aqui, ó. Ela vem guardadinha. É como o cortador circular. Usou, esconda a lâmina, tá? Porque é bem perigosa. Então, destravo, venho aqui e corto o meu círculo. Vou fazer isso tanto com o principal, no jeans maior e no forro. Só que para o forro, aqui eu tenho o meu círculo, ó. Para o forro, eu só vou precisar fazer o círculo grande. Então, vou precisar de um desse pequenininho. Um forro de trinta e um centímetros. Para eu chegar no trinta e um, é só eu soltar aqui o parafuso, ó. Trago a minha ponteira. Para frente e chego lá no trinta e um. Deixa eu ver. Trinta e um. Giro novamente o meu, minha trava. E aí, ó. Não sei se dá para ver, mas ele já está posicionadinho aqui para o meu círculo maior. Tá? Já utilizei. Guardo a minha lâmina. Tenho aqui o meu círculo maior, ó. De trinta e um centímetros. Principal e forro. E o pequenininho de oito. Vou dobrar ao meio. E vou dividir. Eu vou dividir aqui com o cortador, que é bem mais rápido. Mesma coisa eu vou fazer com o grande. Tanto o principal quanto o forro. Então, dobro aqui, ó. O ideal é que vim aqui a ferro, né? Para ficar bem marcadinho. Não ficar um semicírculo todo. Eu estou usando jeans, porque eu acho que o jeans combina com bastante coisa. Só que quem tiver retalhos, essa é uma peça para a gente usar todos os retalhos que tem em casa. Certo? Vou usar somente metade para cada peça. Já tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Eu vou posicionar o meu Dresden, exatamente em cima do meu jeans. De que forma eu faço isso? Dobro aqui, ó. Dou um pique para achar o meio. Aqui eu estou usando a nossa tesoura de titânio, ó. O meu xodó. Vou posicionar em cima de uma manta, tá? Então, tu faz manta R1, manta R2, nesse caso. E vou centralizar o meu Dresden. Ó. De que forma eu vou centralizar? Meu pique está exatamente no centro da minha peça. Então, eu tenho três peças para lá e três peças para cá. Alfineto muito bem tudo isso daqui. Coloquem o alfinete no centro do Dresden, porque aí não atrapalha a sua costura, tá? Vou passar uma costura aqui, ó, na parte superior. Não precisa ser uma margem de costura larga. Pode ser aquela margem de costura de segurança. Bem na beiradinha. Deixa eu deixar a minha agulha aqui fincada no meu material. Porque fica muito mais fácil, ó, eu fazer essas fúrvulas, tá vendo? Meu material não sai do lugar. Então, sempre que eu parar agora com a máquina, a agulha está fincada no meu material. Tá? Eu faço todo o contorno da minha peça. Eu não aconselho aqui usar ponto decorado, porque senão fica muita informação, tá? O ponto decorado eu usei na parte do miolinho, que é o cêzinho menor. Não tem necessidade também de colocar termoconorante nessas pétalas. Basta alfinetar com bastante cuidado, que você consegue fazer com facilidade. Ok? Passei essa costura aqui, ó, na parte superior. Quem quiser pode vincar aqui costurando nas valas também. Eu acho que assim já é o suficiente. O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu círculo menor. Vem a meia lua. Também dou um pique, mas bem pequenininho, porque esse não vai ficar coberto. Venho aqui, ó, e também centralizo o pique com o meio da minha costura. Alfineto. E aqui sim, eu posso, se eu quiser, passar um ponto decorado. Fica até bem legal. A peça pronta, ó. A gente colocou um ponto decorado. E como o jeans, ele desfia, ó, o que eu acho bem legal, eu peguei uma escovinha de lava-roupa, ó, e dei uma forçadinha pra ele ficar com esse ar bem rústico. Quem fizer com tecido, tem que fazer a dobrinha, tá? Aquela bainha simples. Se o tecido desfiado não vai ficar tão legal. Minha técnica está pronta. Agora é o momento da gente começar a fechar a nossa peça. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar todo esse excesso de manta. Então, venho aqui com o cortador, ó. E já refilo toda a minha peça. A parte circular eu vou com a tesoura, a minha manta, ela não tem resina, então vou colocar esses alfinetes aqui pra segurar, tá? Quem quiser, que estiver trabalhando com a manta sem resina, pode usar a nossa cola spray temporária, que ajuda a fixar o nosso material. Tá ok? Agora é hora da gente colocar o nosso zíper. O que que eu vou precisar? 50 centímetros de zíper aproximadamente. Eu tô usando o zíper de metro. Nós vamos abri-lo, porque pra essa porta-moedas a gente só vai usar metade dele, tá? Direito pra baixo. E forro por cima de tudo isso. Quem não tiver segurança, não se sentir seguro ainda, primeiro passo, uma costurinha aqui prendendo o nosso zíper. Depois, sim, vem com fogo, tá? Nós vamos fazer aqui de forma direta. E uma dica aqui é a gente alfinetar e costurar pela manta, tá? Porque a tendência desse meu tecido é correr, porque um tem estrutura e o outro não. Pra eu fazer isso, eu também vou refilar, então, a parte de cima. Se eu fosse costurar pelo direito, poderia deixar isso daqui pra depois. Refilei aqui no material. O importante é que nós vamos utilizar essa partilha de zíper pra facilitar o nosso trabalho. Então, ó, vou alfinetar pelo avesso. Por causa da manta, tá? Só por isso. Deixo aqui, ó, tudo alinhadinho. Jeans, zíper e tecido. Capricho nos alfinetes. Que eu tô usando um zíper azul marinho, porque eu tô usando jeans. Mas, poderia também ser qualquer uma das cores que a gente tem no Dresden. Na peça pronta, se eu tivesse utilizado um zíper amarelo, também ficaria bem legal. Tá? A ideia aí é usar o material que vocês têm aí em casa. Alfineto tudo e vou pra máquina de cultura. Só partilhas de zíper. Ok? Só apertar aqui, ó, a parte de trás da máquina. Minha sapatilha profissional cai. Eu posiciono a de zíper aqui. E aí, já ajusto. Aqui, só ajustar o ponto. De forma que a minha agulha, ó, não pegue na sapatilha. E vamos costurar. Minha sapatilha de zíper, ó, ela tá correndo alinhadinha no meu material. Tá? Nem pra fora, nem pra dentro. Exatamente alinhada. Nesse comecinho, você ajuda. E aí, segue a costura. Como tava tudo alfinetado lá no começo, eu não precisava me preocupar. O ideal é que vocês alfinetem bem até o final. Então, vocês podem fazer uma costura direta, tá? Até chegar no final. Esse zíper de 50 centímetros, ele já tem uma ligeira sobra. Pra depois facilitar a colocação do nosso cursor, tá? Tiro aqui os alfinetes, ó. Desviro a minha peça. Cuidado que tem uns alfinetes aqui dentro também. Neste momento, eu fiz um ganchinho, né? Uma tirinha de 8 centímetros dobrada. Pra quê? Pra quem quiser colocar uma alcinha. Quem não gostar das alcinhas dessa forma, com essa tirinha, pode simplesmente colocar um ilhose aqui. E aí, encaixa o mosquetão da alcinha direto na peça. Vou colocar ele aqui dobrado, ó. Quando se trabalha com jeans, eu acho até bem legal o ilhose. Que não fica com muito volume na nossa peça. Aqui, ó. Vou colocar aqui só pegando direito, tá? Não pego meu fogo. E passo uma costura de segurança. Aquela costura bem na beiradinha. Ó. Tá? Só peguei manta e jeans. Não peguei fogo. Ok? Agora é a hora da gente colocar o nosso cursor. Deixa ele bem alinhadinho, ó. O seu dresser tem que estar aqui no meio. Aliás, antes de colocar o cursor, o que que nós vamos fazer? Alfineta e vamos rebater essa peça. Já tava esquecendo de rebater. Importante rebater por quê? Porque assim, quando você estiver abrindo e fechando a bolsinha, o zíper não pega, não enrosca no seu forro. Tá? Alfineto também, ó. Quem quiser, passa a ferro pra dar uma baixadinha. E costurinha de segurança. E costurinha de segurança. Vou colocar a agulha um pouquinho pra lá. Quanto mais na beiradinha, mais bonito fica, tá? Como referência, ó. Minha sapatilha tá correndo aqui do lado da minha cremalina. Quem quiser se rebater com a sapatilha de zíper também, não tem problema nenhum. O alfinete nessa posição, eu nem posso passar em cima dele. Peça rebatida, agora sim, é hora do fechamento. O que que eu vou fazer? Vou colocar o nosso material. Ah, cursor. Vamos colocar o cursor aqui, tudo alinhadinho, ó. O alfineto. Pra que isso não saia do lugar. Venho aqui com o meu cursor. E encaixo. Importante, quando vocês forem comprar zíper, já comprei o cursor na mesma loja. Porque os zíperes, eles tem tamanho. E às vezes vocês compram numa loja e quando chega em casa ele não serve, tá? Ó, por que que eu não vou precisar dos dois lados do zíper? Porque quando eu dobro a minha peça, um lado do zíper já fecha com o outro, ó. Ok? Aqui ficou alinhadinho, ó. Importante ficar alinhado, porque ficando alinhadinho o meio, fica embaixo também. Vou desvirar a minha peça, com cuidado, pra não abrir o zíper. E vou fechar... Da seguinte forma, ó. Forro. Principal, inteiro, aliás. Coloco os alfinetes. Costura reta e pezinho de máquina, tá? E no forro, nós vamos costurar também, só que vamos deixar uma abertura pra desvirar a peça. Depois que eu desvirei, pra costurar a parte de trás, é importante já deixar o zíper com o pedacinho aberto. Senão, depois fica mais difícil de desvirar, tá? Volto aqui com os alfinetes, ó. Não esqueçam de deixar uma abertura no forro. Pra poder desvirar. Máquina de costura. Quem quiser pode, então, retrocesso aqui também. E eu também, ó, tô seguindo o pezinho de máquina, tá? A gente tem aqui a parte do zíper. Quando for passar aqui pela parte do zíper, que é uma parte bem grossa. Mais um pouquinho devagar. E quem quiser, inclusive, pode vir com ele aqui, ó, manualmente. Tá? Pra não correr o risco de quebrar a gulha. Como eu tô trabalhando com jeans, eu prefiro fazer dessa forma. Quando eu for deixar a abertura, retrocesso. Pulo uma parte. Começo com o retrocesso de novo. E peça pronta. Só desvirar. Tiro o excesso de zíper, tiro todos os alfinetes. Só desvirar a peça. Cobrindo o zíper. Pega o seu cantinho mais longe e já passa pela abertura. Não deixei uma abertura tão pequena. A abertura pequena só facilita pra fazer os pontinhos invisíveis. Ajeito toda a minha peça, ó. Arrumo todos os cantinhos dela. O trabalho que eu tenho aqui agora é de fechar essa abertura. Eu, particularmente, gosto de fechar com pontos invisíveis, tá? Nada de impede de vocês fecharem na máquina também. Peça pronta. É só engatar aqui uma alcinha. Ou, pra quem não colocou a alcinha, fura o ilhós. E tá com a sua peça pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam a nossa página. E se gostou, compartilhe esse vídeo. Até a próxima!